E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo assistir. Obrigada por estarem aqui. Obrigado, mas obrigado também pelas tantas pelo convite. Ai, meu Deus, eu cheguei um pouco pra trás pra eu ver se eu consigo enxergar todo mundo. Boa, melhor. É, assim tá melhor, né? Tá. Bom, pra quem não conhece a gente, sou o Jack. Eu sou a Mo. A gente apresenta o Bunka Pop, um canal de cultura pop japonesa. A gente começou na televisão, na Play TV e também no YouTube, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre a dificuldade de produzir pra um nicho tão específico que é o nicho de cultura pop oriental, né? Exatamente. Que no Brasil cresceu bastante, né? A partir da década de 80 e de 90, cresceu muito. Trouxeram muita... Tinha muito programa infantil, então trouxeram muitos desenhos. Eu acho que na época também era mais barato trazer. Então, muitas coisas foram dubladas, isso foi muito acessível. Então, até 2010, assim, era muito forte. E a partir de 2010, começou a cair esse mercado no Brasil. Justamente porque, o que acontece? As empresas na TV pública, na TV aberta, proibiram as propagandas de produtos infantis no horário que era pra crianças. Então, os programas infantis não tinham mais patrocinadores. Então, eles não... Foi tudo mais caro. Exatamente. Eles não tinham como produzir um conteúdo pra criança sem alguém que bancasse esse conteúdo. Então, não tem mais programas infantis específicos pra crianças na TV aberta. E acabaram parando de trazer desenhos pra dublar. E animes eu acho que eram os mais baratos pra trazer na época. E também, por conta da nossa relação com o Japão, também talvez tivesse um certo interesse cultural mesmo nisso. Então, de 2010 pra cá, foi diminuindo. Os eventos também aqui em São Paulo foram diminuindo de público. E a gente, né? Que cresceu nessa época, na época de ouro da dublagem, né? Consumindo isso. Consumindo isso diariamente, desde a infância. A gente sentia falta e nós somos consumidores disso e tínhamos intenção de fazer, de produzir alguma coisa do gênero. É, foi justamente nessa falta, né? De conteúdo dedicado aos fãs da cultura pop japonesa que surgiu a ideia de fazer o Bunka Pop. Também um pouco pelo trauma de assistir algumas matérias da televisão. É verdade. Tinha abordagens péssimas. É, mostrando praticamente esse universo como se fosse uma caricatura do que de fato é, né? Então, isso incomodava bastante a gente. E nessa necessidade de criar conteúdo sobre isso, de tentar fomentar um pouco mais o mercado nesse sentido pra que mais empresas que não têm a cultura de investir nesse segmento percebam que existe realmente um público muito nichado, disposto a gastar dinheiro, disposto a acompanhar essas coisas. Então, o Bunka Pop veio com essa ideia de trazer aí os fãs da Manchete, né? Os finais dos fãs da Manchete. Sim. A galera que acompanha os aninhos da televisão de volta, né? A esse contato com a cultura pop oriental. Nosso canal a gente fala majoritariamente sobre anime, mangá, cosplay e tudo que envolve esse cenário, né? A gente participa bastante de eventos, de feiras no Brasil inteiro. Falando um pouco mais sobre isso, a gente vê que é uma coisa que não morreu, assim, né? Não, não mesmo. É mais difícil para as empresas, né? A gente não tem tanta empresa investindo nesse cenário, mas a gente tem ainda muito público a fim de consumir coisas que infelizmente ainda são muito difíceis, né? Pela dificuldade da importação, o valor de produto e a falta de cultura mesmo das empresas de investir nesse cenário. Exatamente. Eu acho que, né, para vocês que estão aqui, talvez estejam interessados em saber como a gente produz para um público tão pequeno. Eu acho que o principal... Com tantas dificuldades, assim. Porque é realmente difícil. Como é que a gente pensa nisso? Acho que o principal é você conhecer realmente o seu público e identificar quais são as suas características e que tipo de coisa, que tipo de produto esse público consome. No nosso caso, a gente tem um público que vai, tipo, principalmente de 18 a 30 anos, mais ou menos, majoritariamente masculino. E é nessa faixa etária, né? Nessa nossa faixa etária mesmo que teve essa vivência mais forte no Brasil. Tem público, assim, de 13 anos até 65 anos, assim. Mas é uma porcentagem menor. A maior parte é esse público mesmo da nossa faixa etária. E é uma galera que é muito carente desse tipo de produção. E são pessoas que... É um público fiel. Se eles gostam do seu trabalho, se eles acreditam em você, eles vão permanecer. Então, a gente precisa realmente, tipo, entender essas pessoas e sacar qual é. No nosso caso, a gente sabe que esse público gosta de consumir o que outros fãs produzem. Então, eles sabendo que nós somos fãs também, eles têm mais credibilidade. Isso é uma coisa que eu, como fã, sinto também. Que sempre foi o meu foco quando eu ia consumir alguma coisa. Se eu soubesse que a pessoa que estava escrevendo uma matéria ou que estava fazendo algo relacionado àquilo que eu gosto é também fã daquilo, tanto quanto eu... Ia ter o mesmo carinho, né? É, ia ter o mesmo carinho de entregar isso e ia ter mais credibilidade pra mim. É do mesmo jeito que, sei lá, se a pessoa é interessada em fotografia, ela lê e procura relatos e escritos de fotógrafos formados, que trabalham na área. E no nosso caso, mesmo não sendo uma coisa que é profissionalizada, né? A gente não tem como você se profissionalizar em ser cosplayer. Ainda tem o pezinho do amadorismo ali na parte do fã, né? A gente tá chegando lá, mas ainda é uma coisa que é muito difícil. Assim, pouquíssimas pessoas conseguem ganhar dinheiro de verdade com produção cultural que depende de outras produções culturais, né? É, entender essa abordagem até foi um processo muito difícil pra gente na produção de conteúdo, né? Porque a gente sempre foi fã, sempre participou disso, mas produzir conteúdo pra esse tipo de fã foi um aprendizado. A gente trabalha lá na Blues, que é um produtor de conteúdo que produz pra TV e pra internet. Lá a gente também produz outros canais de cultura pop, o Pipocando é um deles, o maior canal de cinema da América Latina atualmente, Pipocando Games, enfim, são canais mais acessíveis. É falar de filme, você consegue falar com todo mundo, né? Todo mundo assiste filme, é uma abordagem mais fácil. Pra falar de anime, a gente passou por umas dificuldades de entender a linguagem, de entender como atingir esse público, o que que é interessante, como falar. Então, foram dificuldades um pouco maiores do que a gente teve com o Pipocando, por exemplo, que é uma linguagem pra todos. Você pode falar com a sua mãe, com a sua avó. Pode falar com a sua mãe, com a sua avó, ela vai entender quem é o Arnold Schwarzenegger, o que são os filmes, o que é o Oscar, o que é Hollywood, né? Mas explicar pra ela como funciona o mercado oriental, como funciona o mercado dos animes, de mangá, é um pouquinho mais complicado. A gente tenta simplificar essas explicações nos nossos vídeos, na nossa didática, no nosso formato, pra tentar trazer mais gente pra esse universo e mostrar que é um cenário pra família inteira, né? Não só pra alguém que segura a Globo, né? Que é progiro da realidade. As abordagens das reportagens, elas costumavam ser bem ruins mesmo. Eu acho que quando a gente começou o projeto e a gente sentou pra conversar, foi exatamente isso. A gente queria fazer o exato oposto de tudo que a gente tinha visto de produção relacionada a isso no veículo da televisão. E no YouTube, a gente tem essa capacidade de produzir uma coisa que tem mais a nossa cara, porque a gente tá diretamente ligado com a produção inteira da coisa. Nós não somos só apresentadores do canal, a gente produz tudo que tá envolvido no canal. Desde os figurinos, que somos nós que fazemos, a maquiagem somos nós, as pessoas até às vezes acham que alguém produz a gente, mas isso não existe. É tudo 100% nosso, a gente se dedicou 100% a isso porque a gente gosta mesmo da cultura em geral. Então, a gente fala pelos fãs mesmo. Eu acho que isso foi a coisa que mais deu certo. É, o que confunde muito a galera, porque a gente fez o caminho inverso da maioria dos outros youtubers, da galera que produz pra internet. A gente foi pra televisão, pra depois ir pra internet. Foi com essa lei de incentivo de produção audiovisual. A Play TV foi super parceira da gente, comprou o projeto e foi o que conseguiu dar o start pra que isso virasse o que é hoje. O canal tem pouco mais de um ano, um ano e meio mais ou menos. A gente já tá batendo quase 450 mil inscritos. É uma marca muito grande, perto de outros canais do segmento, que estão aí há 5, 6 anos. E o maior canal, que é o do Fred, se eu não me engano, bateu um milhão de inscritos agora. Então, é realmente muito difícil a gente conquistar o que a gente tá conquistando em tão pouco tempo. Mostra que o mercado tá mudando. A Netflix mesmo tá investindo mais nesse cenário também, por exemplo. É, Crunchyroll, que é um... Crunchyroll também, que é o Netflix dos animes. Que é um veículo de animes mesmo, que nem é o Netflix, também veio pro Brasil. Eles estão começando agora, mas estão tendo público. pequenos passinhos, assim, mas é muito legal ver uma empresa tão grande, que produz tanto conteúdo incrível, investindo mais nesse cenário dos animes. Apre mais precedente para as outras empresas também se sentirem mais confortáveis de apostar nos otakus, nos naruteiros ali também. Eu acho que no Brasil a gente já tem uma dificuldade de produzir cultura. Porque, independentemente do que você faça na área da cultura, eu também estou fazendo faculdade de rádio e TV, eu sou atriz, Então, todos os problemas possíveis de produção cultural, eu já enfrentei. Então, a gente tem muita dificuldade de produzir cultura no Brasil. Então, tudo que for relacionado a isso, a gente tem que tomar... A gente tem que ter algum jeito de sair da caixinha, porque não dá para você ir seguindo regrinhas, e ir seguindo ementa, e ir fazendo editorial só, porque não é assim que funciona. não funciona só fazer isso. Então, a gente tem... Justamente para procurar gente para ajudar o financeiro, a gente não está ganhando dinheiro com o canal, sabe? Ainda não. Não tem patrocinadores, é muito difícil achar alguém que se identifique com o público e que tenha capital para investir, porque essas empresas também estão começando, assim que nem a gente. Para eles, o YouTube se resume a grandes nomes, o Whinders, a Kef, para pessoas que têm um retorno maior. Mas eu enxergo isso de uma maneira diferente. Eu vejo esses outros influenciadores que têm mais potencial, que têm mais números, como uma grande bazuca. Eles não atingem um público específico. Você vai colocar no industry, vai atingir todo mundo, mas não necessariamente quem a marca precisa. Eu acho que a gente tentando mostrar para essa galera que tem um público que vai consumir o produto deles, especificamente, tentar confortar elas para que role essa cultura de investir nos pequenos projetos que tem ali uma veia mais dedicada ao público que eles estão procurando, é a nossa intenção. É muito difícil mesmo. A gente tem poucos parceiros, Cup Noodles, a NIC, a gente tem uma parceria com eles que é muito legal para a gente, que ainda não envolve grana, alô Cup Noodles, mas que é muito legal eles confiarem na gente para a gente produzir conteúdo, a gente participa de eventos com eles. O que mais que pareça super feito na televisão, assim como a maior coisa, foi a gente que colou cada papel que está ali, o cenário é nosso, é tudo meio feito em casa, a gente é um brasileiro mesmo de se virar nas coisas. Isso é o que facilitou um pouco, mas ainda assim, em relação às pessoas investirem e acharem que isso pode levar a algum lugar, é um pouco mais difícil para a gente ainda nesse começo. É, uma coisa que a gente aprendeu também é que entrar em contato com essas empresas, não é só difícil, mas a gente também percebeu que eles não sabem investir nesse tipo de... Está funcionando? Vocês estão ouvindo? Eles não sabem analisar o público, eles não sabem investir especificamente, que nem o Jack falou, às vezes eles pegam as pessoas pelos números que elas têm de inscritos, mas eles não veem os números de visualizações do canal. Então, às vezes eles investem num youtuber que não vai dar a visualização para a publicidade deles. Sei lá, a pessoa tem 600 mil inscritos, mas tem vídeo de 10 mil visualizações. 15 mil. E a gente tem vídeo de 120 mil visualizações com 200 mil inscritos a menos. Então, as empresas não checam esses dados antes de investir e as empresas também não procuram qualidade. Elas não veem a qualidade da produção, eles só enxergam os números. Então, eles se enganam muito na hora de investir. Então, se vocês não estão de empresas também, é bom dar uma olhada nisso, porque tem que realmente perceber qual é o público que você quer atingir e qual o meio é o mais eficiente. Até culturalmente, é muito difícil. Tem esse estigma de que anime, mangá, cultura pop japonesa em si, é uma coisa para a criança. Então, isso também dificulta um pouco das marcas quererem investir, sabendo que o público-alvo não é um público consumidor, de fato. Então, tem que quebrar primeiro essa barreira de entender que, na verdade, esse tipo de conteúdo não é específico para a criança, porque se trata de desenho, que os temas são infantis e entender que tem um público bem mais velho. Nosso público mesmo, como a gente disse aqui, vai de 13 a 65 anos, maioritariamente, com a galera que consome mesmo. Então, entender esse negócio. A gente tem até um parâmetro de comparação com o próprio Pipocando, que a gente produz lá. O canal tem atualmente um pouco mais de 3 milhões de inscritos. Os vídeos fazem, em média, 200 mil, 300 mil views em uma semana, por aí. A gente está com 450 mil inscritos. A gente tem, em média, 100 mil views por vídeo em um, dois dias. Então, se você for ver, a gente está muito à frente do Pipocando em números. Mas as empresas não enxergam isso ainda como deveriam enxergar. Isso é muito frustrante para a gente nesse começo. A gente sabia que fazer o canal nos dois primeiros anos seria uma aposta de todos, que a gente não ia ter retorno financeiro algum. A gente faz um evento ou outro que ajuda a gente, mas de retorno de empresas mesmo. São pequenos parceiros que a gente faz com pequenas publicidades mesmo de gente que faz coisa. Praticamente, de outros pequenos criadores que topam. A gente vai apostando junto e vai vivendo no que dá. Mas é bem complicado. É, o que a gente tem apostado agora e o que a gente tem no nosso plano para tentar atingir essas empresas é fazer algumas parcerias para a gente ser enxergado. E acontece muito isso no Brasil também de a gente ter que fazer umas coisinhas de graça para a galera enxergar a gente, para alguém ver a gente, para alguém pescar a gente em algum lugar. Isso é bem chato, porque é realmente, todo mundo deveria ser pago por aquilo que faz. Principalmente se faz bem. Mas a gente ainda não tem uma cultura, principalmente no mercado de nicho, de fazer esse tipo de negócio renda de cara. Então, a gente faz umas parcerias que às vezes não dão muita grana, mas que acabam atingindo mais público, que acabam chamando mais gente para seguir a gente e acabam vingando pelos números também. Porque as empresas acabam vendo justamente pelos números, então a gente acaba conseguindo alguma coisa assim também. Participar de eventos como esse ajuda a gente bastante a conseguir trocar uma ideia com variados públicos. A primeira vez que a gente participa da Campus Party como palestrante o canal super novo e poder falar de coisas que para a gente é diário, a gente fica pensando nessas coisas todo o tempo. Como convencer as empresas de que isso aqui é para elas, sabe? Que tem um mercado para elas, caramba. Então, participar disso para a gente é muito positivo. A gente faz evento no Brasil inteiro e tem contato com o público todo e vê que a gente vive numa bolha aqui em São Paulo achar que a galera que consome, que assiste televisão está direto na internet. Vai no Nordeste e vê que é outra realidade. Vai em Manaus e vê que o acesso a essas coisas é mais difícil ainda do que a realidade que a gente tem aqui. Então, é complicado mesmo. É compreensível o medo das empresas, mas pelo lado do criador também é muito difícil de continuar fazendo sem esse apoio, sem esse entendimento das pessoas. Que é algo muito novo também. Então, é muita calma, tem que ter paciência. É, tem que ter paciência. E a gente só está realmente conseguindo fazer isso com tanta dedicação porque a gente gosta muito do que a gente faz. É uma coisa que muita gente pergunta para a gente ou encontra a gente e fala é que quer começar a fazer um canal e quer ficar famoso e quer... Como é que faz dar certo? E eu acho que... Como me torno a Keper em cinco minutos. É, então. E não dá para você fazer uma coisa dar certo se você só está focado em receber algo em troca. Eu acho que a frustração que você tem disso falhar é muito maior do que qualquer alegria que você possa vir a ter se o negócio der meio certo. O que é improvável que der certo se você não gosta do que você está fazendo. Principalmente em uma plataforma que nem o YouTube que é para você mostrar aquilo que você gosta mesmo. A gente tem essa plataforma como uma forma de diálogo. Então, a gente precisa saber usar bem a plataforma também para conseguir aproveitar dela. É muito democrático. O YouTube tem, meu... Desde vídeo ensinando a trocar a resistência do chuveiro. A conteúdo educacional muito, muito bom. O Castanhari faz no YouTube e é referência, assim, para, meu... Para muita gente. É um exemplo para a gente. A gente tenta fazer um conteúdo que vai além do que nós somos como pessoa. Então, você vai assistir o Punka Pop. Você não precisa gostar de mim particularmente ou gostar da Mo. O conteúdo vai acima da gente. vem antes. É o objetivo, na real. O objetivo é esse. Claro que é muito legal fortalecer a nossa imagem como apresentador, mas o conteúdo é o mais importante. Entender que são 450 mil pessoas ali especificamente querendo ver o que a gente produz. Pelo menos 200 mil pessoas nos nossos vídeos ali sempre, toda semana assistindo e consumindo isso de alguma forma. 70 por coisas novas nesse aspecto. Então, as marcas deviam entender isso. Eu bato nessa técnica porque é muito difícil. isso é triste. No começo, o canal, como eu disse, um ano e meio, a gente fechou as contas raspando muito. Se pagou, sabe? A gente não foi prejuízo, mas o negócio se pagou, as duras penas. A gente ralou muito, fez muito evento, trabalhou muito, fez muito vídeo. No começo, a gente fazia três vídeos por semana. Depois, a gente percebeu que estava difícil, não estava dando tanto retorno. Hoje, a gente faz dois vídeos por semana. Um que sou eu e a Mo falando sobre pautas frias, de modo geral. nas quintas-feiras do Guto, falando sobre pautas quentes, tentando também mostrar que cabem patrocinadores como, por exemplo, lançamento de mangá, lançamento de filmes, mostrar que tem pessoas querendo consumir isso, sabendo que está rolando de novidade. E está rolando. A gente já fez algumas parcerias legais. A Crush Row já fez com a gente coisa, mas ainda assim com muita dificuldade. Não tem uma parceria fixa como a gente consegue com o Pipocando, por exemplo, que tem Cinemark como parceiro, que tem outras empresas, que tem Sebrae, que tem TNT, que enfim... é mais complicado mesmo. Sim, eu acho que você falou isso do público não precisar gostar da gente, mas nesse nicho específico, o público, se não gosta da gente, geralmente não assiste. Porque eles precisam confiar nos apresentadores e gostar daquilo que está sendo produzido realmente da gente para conseguir consumir. entender que a gente faz a parada com o maior respeito. A gente aprende junto com todo mundo. A gente tem um canal de comunicação legal com os nossos inscritos. E é legal sempre ouvir o que o pessoal tem a dizer e entender que a gente está fazendo isso para os outros. Deixar o ego um pouco à parte e entender que a gente está tentando fomentar o mercado e não só virar a celebridade instantânea. A gente está bem aberto sempre a diálogo. Então, geralmente, a gente responde redes sociais numa boa. As pessoas, inclusive, às vezes não acreditam. E aí, assim, mas é muito interessante como a gente consegue se conectar a essas pessoas através do meio. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a gente? Ali. Olá. Tudo bem? Não precisa baixar, não. Tudo bem. Eu vou fazer um comentário dos vídeos de vocês algumas atitudes bem escrutas. Eu vejo o pessoal só comentando, tipo, Mô, gostosa. Ah, sim. E eu lembro que você fez um vídeo focando sobre My Name, My Name. E eu achei muito interessante a gente... que vocês tiveram, a gente está participando desse movimento, que é um movimento feminista muito importante, de verdade. Mô, responde para mim, como é ser uma mulher na internet? Ser uma mulher fora da internet já é difícil. o que acontece com a internet é que a gente está suscetível a qualquer coisa. A gente realmente, tipo, está ouvindo... A gente está... Precisa, né? Ouvir esse público. Ser uma mulher fora da internet já é assim. A gente já sai na rua e já ouve esse tipo de coisa diariamente e já é assustador diariamente. Mas, na internet, eu acho que, como é um pouco mais distante, eu consigo selecionar o que eu vou ver e o que eu não vou ver. Eu costumo responder à maioria das pessoas que mandam mensagem. Eu leio absolutamente tudo, mas tem certas pessoas que eu não... Eu sei que eu não posso responder e tem certos comentários que eu só abstraio. No caso do My Game, My Name, eu achei incrível a proposta, porque, para quem não conhece a proposta da hashtag e da... Da campanha. Da campanha, é para que as meninas, né, joguem jogos online, multiplayer, sem esconder que elas são meninas. Porque acontece muita violência simplesmente pelo fato de elas serem meninas e não pelo gameplay delas ou pela capacidade jogadora delas. Então, eu não jogo gameplay porque eu não quero ter essa experiência, assim. Então, eu participei da campanha justamente como um desafio para mim mesma, porque eu gosto muito de jogar videogame e eu me privava disso para... Pela recepção dos escrotos. Para não passar por essa situação, porque você assistiu o vídeo todo, né? Chega a ter comentários sexuais, assim. E é totalmente desnecessário. E isso desestimula completamente. Eu até admiro as meninas que jogam profissionalmente porque tem que ter muita força para aguentar isso diariamente, assim. Na hora de praticar diariamente isso. Então, é difícil, mas eu acho que é uma coisa que é necessária justamente. A gente tem que colocar a cara a tapa hoje para que outras meninas no futuro tenham capacidade e possibilidade de fazer isso sem sofrer esse tipo de coisa. A gente tem uma pauta no canal em todos os nossos vídeos que é muito humanista. A gente tenta trabalhar vários assuntos de uma forma que seja respeitosa. Ainda mais entendendo que a molecada que assiste a gente ouve e leva a sério o que a gente fala, né? Então é legal passar uma mensagem nessa plataforma para mandar uma mensagem que vale a pena, né? Não só compre isso, vista aquilo. Acho que é importante conscientizar as pessoas que mudaram esses costumes, né? Que não é mais legal fazer certas piadas, certos comentários, que isso não tem graça, a questão do bullying, a questão de sexualidade. A gente debate isso muito e fazer eventos juntos é demais. A gente globa os animes e as obras japonesas nisso, principalmente porque eu cresci e meu caráter foi formado completamente por esse tipo de produção cultural. Então a gente tenta aproveitar disso, mesmo que a cultura do Japão seja completamente diferente e que a gente não consiga realmente avaliar pelo mesmo nível, porque são culturas diferentes, a gente tenta sempre abordar de uma forma positiva e que possa trazer coisas boas socialmente. Avaliar a mensagem que está por trás dessas obras e que muitas vezes passa despercebido. É, sim. E tem muita mensagem. Se as pessoas realmente, os fãs, como você disse, muitos comentários escrotos a gente recebe lá, a gente sempre filtra muito, né? Mas se deixar levar por isso é muito difícil. Acho que, na verdade, eu até sinto que não tem tanto. Eu achei que ia ter mais. Diminuiu bastante. No começo era até mais, né? É, é verdade. Mas eu nunca senti, tipo, me senti tão agredida. Acho que as pessoas são mais receptivas no nosso canal justamente porque a gente não tem uma abordagem agressiva, a gente não xinga nada, a gente não faz escândalo, a gente não faz, sabe? A gente é muito... Foca no conteúdo e não na gente. Então, em geral, o nosso público é bem tranquilo. Mas obrigada pela preocupação. Valeu mesmo, cara. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, parabéns para vocês pelo trabalho, que é qualidade indiscutível, realmente. Obrigado de ver. Mas eu queria saber um pouco mais sobre os bastidores, assim, porque vocês trabalham para uma grande agência, né? Como você falou, produz o Pipocando e tantos outros que levam essa marca, né? Do Pipocando. Então, eu queria saber como funciona realmente essa parte de estratégia, se são vocês que produzem roteiro, todas essas coisas dos bastidores que é um pouco mais difícil, né? A gente tem reuniões semanais de briefing do que a gente quer no canal, a gente aproveita grandes lançamentos, grandes eventos que vão acontecer, a gente se prepara, a gente tem um planejamento anual muito legal. A gente se reúne com nossos roteiristas, nossos editores, a gente avalia o que rolou no canal na semana anterior, bate um papo, isso aqui na edição ficou legal, essa piada, puta, não colou, não foi bacana, isso aqui que vocês falaram daquela vez, vamos se retratar agora, vamos falar de outra maneira. A gente traz muitos animes que a gente gosta, a gente tem uma roteirista também que trabalha com a gente, a blusa funciona dessa forma, a gente fala mais ou menos o que a gente quer, dar o direcionamento, cita alguns animes que a gente gostaria, eles também, a gente dá a liberdade para o roteirista também. A gente corrige, né, os roteiros também depois. Sim, cada um inclui um pouco, né? Com o que a gente prefere e a ideia é que a gente aprendeu muito, né? Tipo, um ano e meio de canal, a gente já cometeu vários erros na produção. Coisa simples, assim. Coisa simples, né? O tempo ensinou mesmo. É. O que a gente produziu no começo, para a televisão, foram 68 episódios em cinco dias. Foi muito difícil, assim, para a gente. A gente se trancava no estúdio. Vanessa está ali, ela trabalhou com a gente na Blues, né, Van? E ela está ligada de como foi, desde o início, né? Ela está lá, mas a gente se trancava às oito da manhã e saía às dez da noite porque a gente tinha que entregar, não tinha grana. É, e era o dia inteiro gravando, de noite a gente revisava o roteiro. Ficava na madrugada na minha casa revisando o roteiro, depois ia gravar e eram cinco, seis figurinos por dia. Na época a gente fazia coisas mais assim, mais elaboradas. Então, era a maquiagem de um, trocava, tirava tudo, fazia outra. Foi muito difícil entender. E a gente não teve feedback nenhum no começo, né? É. A gente lançou os vídeos, não tinha um retorno, porque passava na televisão, aí depois ia para o YouTube, então a gente não tinha essa troca com o público. Foi assustador, porque a gente não podia consertar nada, já estava tudo feito. A gente não sabia o que fazer. Foram seis meses disso, assim. Aí, ano passado, a gente aprendeu, porque a gente conseguiu fazer mais espaçado. É, a gente teve que regravar muita coisa, a gente perdeu um HD com alguns episódios, então, a gente deu graças a Deus, porque a gente viu muita coisa no decorrer do canal que estava, que a gente não considerava legal. A gente conseguiu refazer boa parte desses vídeos e o aprendizado começou aí, né? Entender o que era necessário, entender quais eventos iam vir, quais lançamentos eram interessantes, o que nosso público estava pesquisando sobre o tema, como a gente podia contribuir de alguma forma com isso. Então, essas reuniões são importantes para entender o caminho que a gente está seguindo, para entender para onde a gente vai com isso e melhorar o canal cada vez mais, ter mais contato com o público dentro do nosso conteúdo, não só fazendo eventos, mas incluir isso, fazer respondendo comentários, trazer perguntas dos fãs no canal, usar a plataforma como uma plataforma de diálogo, uma ferramenta de diálogo importante, não considerar o fã como parte da equipe também, seja os comentários escrotos, seja os comentários positivos, mas levar em conta todo mundo, o que a galera está sentindo do que a gente faz, qual é a sensação, o que você recebe. A gente tem muito essa em todos os projetos que a gente faz da Nablus, você tem que desligar o vídeo e não ter a sensação de que você perdeu tempo, você aprendeu algo, você recebeu alguma coisa, não era eu lá falando do que eu acho, do que eu gosto, do que eu quero, o Jack aquilo, o amor aquilo, dane-se o que eu acho, o que ela acha, a nossa opinião pessoal. Claro que isso conta de certa forma, mas o que vale mais mesmo é o que você vai tirar dessa experiência em assistir o vídeo, né? É que tanto que a gente gosta ou que a gente não gosta é válido, porque se tem público, aquilo existe, e é importante de alguma forma, eu não acho justo dizer que, ai, acho péssimo, porque vai, vai de cada um decidir aquilo que gosta, né? Então a gente cresce bastante pensando justamente nisso, eu acho que a gente não quer deixar nenhum mal entendido no canal. Então às vezes a gente vê que as pessoas estão confusas com alguma coisa, tipo, sei lá, as pessoas achavam que a gente tinha maquiador e que as roupas eram, sei lá, importadas. Quem dera, né? Tipo, não, eu costuro as minhas roupas sozinha. Quem dera, alguém me pagasse totalmente tudo que eu fizesse, mas não. É uma noite virando uma noite pra fazer a roupa, virando outra noite pra fazer uns roteiros, virando outra noite pra fazer uns vídeos, e a nossa equipe é muito enxuta, né? O Guto que apresenta com a gente, ele também entrou lá no Bunka como nosso editor, então ele contribuiu bastante na parte de roteiro, na parte de edição, nessa linguagem, então foi bastante interessante. É, todo mundo lá tá envolvido nisso de alguma forma e gosta, então é bem bom. E todos os integrantes da equipe do Bunka Pop, contando a nossa roteirista, a Dana, que inclusive tem obras publicadas, né, de Aoi, de gênero LGBT no mundo da cultura pop japonesa, ela é super fã de anime, tá inserida nesse contexto, o Guto também é uma pessoa, assim, eu acho que é o maior fã de anime que eu conheço na vida, a gente se conheceu em eventos de anime, né, por conta de cosplay, por conta dessa interação, então entregar isso pro público é, faz com que aqueles nossos otakus antigos, a nossa, o Jack e a Modi antigamente olhem e sintam orgulho, né, de saber que a gente tá entregando algo que... Contribuindo pro meio, né? Exatamente, que dá orgulho pra gente, a gente dorme lá de noite sabendo que a gente não fez uma thumb com o GOR, que a gente não incentivou a molecada a fazer algo que não é legal, que a gente tá usando a nossa plataforma pra levar alguém pra algum lugar e não pura e simplesmente pra satisfazer o ego. Sim. Pergunta? Tá funcionando? Tá. Eu tenho uma empresa de marketing digital e a gente tá começando um trabalho com influenciadores digitais bem bacana e um dos problemas que eu encontrei quando eu tenho essa conversa com grandes empresas é uma hipocrisia muito grande deles falarem, olha, a gente quer um povo mais nichado porque a gente quer falar com o cliente na hora certa, no momento certo, com o cliente certo, mais na hora e não vamos ver eles querem os caras que tem mais números como a TV. E eu vejo que os influenciadores que se destacam são influenciadores que criam uma empresa por trás deles que não deveria ser necessário porque na TV a gente tem aquela rede cuidando do influenciador pra que ele faça o que ele sabe que é o quê? Passar conteúdo. E não tem todo esse trabalho de você ter que se tornar um empresário porque muitas vezes como que você vai fazer seu conteúdo e ser empresário ao mesmo tempo? E eu vejo que muitos canais até como o próprio Pipocando tiveram que criar essa empresa pra ter um melhor convívio pra ter um melhor contato pra realmente as marcas quererem investir e sentir uma segurança que na verdade eu acredito que o problema seja também do YouTube por não esclarecer as coisas tão bem e na opinião de vocês o que que falta pra essa comunicação ser bem estabelecida pra que as empresas não achem que vocês tem que ser realmente empresários vocês são influenciadores Oi Eu acho que ainda rola muito essa ideia de que o YouTube ainda é aquele conceito de um moleque com uma câmera na mão fazendo qualquer coisa e falando o que ele acha então até a gente quebrar essa cultura de que não é mais isso que existem canais muito sérios produzindo conteúdo com responsabilidade com uma equipe por trás que vai entregar o que a empresa necessita também é importante Pocano tomou essa frente justamente pela dificuldade em atingir essas empresas e conseguir mostrar ei, tamo aqui a gente é conteúdo jovem cultura pop tamo falando com o seu mas a gente é responsável a gente vai entregar o que você tá pedindo sabe é difícil mesmo produzir conteúdo tá tão focado em entregar algo de qualidade mas também se preocupar com números se preocupar com vendas se preocupar em como atingir a empresa é algo que a gente tem empastado bastante aprendendo isso desses três anos pra cá com a experiência que a gente tem com Pocano três, quatro anos pra cá é difícil mesmo assim sim mas eu tenho pra responder o que tu perguntou como eu acho que isso pode melhorar tem duas questões vou dar um exemplo depois eu dou um exemplo mas eu falo primeiro eu acho que como eu não sei se tava no começo da palestra eu falei justamente que no Brasil não existe uma cultura de investimento e de por exemplo nos Estados Unidos eles conseguem fazer qualquer coisa dar dinheiro porque eles sabem investir na publicidade então eles entendem que a publicidade é o que faz o consumo e aqui no Brasil as pessoas não compreendem isso então as empresas geralmente quando elas vão investir elas acham que é só o dinheiro e que não tem um trabalho nenhum esforço nenhuma qualidade envolvidos eu acho que é uma questão cultural que é muito difícil de mexer porque acho que o Brasil que é um país novo 500 anos o capital tá na mão das mesmas pessoas há 500 anos praticamente então é muito difícil mudar a cabeça dessas pessoas que nunca nunca viveram outras coisas sabe eu digo isso porque por exemplo eu faço cosplay eu costuro todas as minhas roupas e eu sei que eu não teria a quantidade de seguidores que eu tenho se não fosse pelo Bunka a gente tem um mercado no exterior de cosplayers que assim viraram modelos e que trabalham pra empresas gigantes que nem a Blizzard ganhando muito dinheiro ganhando dinheiro com cosplay fazendo as próprias roupas e divulgando os jogos nos eventos e na internet como direção de arte de grandes empresas exatamente com filmografia fazem vídeos incríveis com os cosplayers e aqui a gente não tem assim cosplayers é visto como retardado mesmo assim de verdade é isso mesmo e eu não tenho nenhuma nenhuma perspectiva de conseguir alguma coisa com isso no Brasil no momento então eu digo eu digo isso porque eu não sei se essa cultura vai mudar e como como lidar com isso porque a minha cabeça ela tá na cultura então às vezes eu tenho muita dificuldade com o financeiro e na verdade tinha que ter uma conexão dos dois acho que se tiver uma galera de humanas sabe de recursos humanos trabalhando junto com a galera do financeiro talvez dê pra avaliar um pouco melhor isso avaliar a questão social a questão do mercado como isso funciona no Brasil porque a gente usa muito modelos americanos sem estar numa sociedade americana então é muito diferente culturalmente lá eles consomem coisas que aqui não funcionam porque a gente não tem capital pra investir o brasileiro não tem dinheiro então é muito difícil tem que avaliar tipo questões econômicas e sociais pra conseguir lidar com isso e convencer as empresas que é importante também investir no artístico mostrar que isso tem o seu valor que isso também atinge até mais as vezes do que a a gente não valoriza a cultura no Brasil é muito difícil as vezes a empresa tem uma super ideia uma campanha que você sabe que não vai atingir o seu público mas nem te ouve algo que vem de sei lá de onde uma ideia que vem de sei lá de quem que não entende o mercado que tem esses preconceitos que vai cobrar menos é o primo que vai fazer mais barato essa cultura não deixa são só uns moleques com uma câmera ainda tem essa sensação eu sinto bastante isso em relação às empresas a gente mesmo fecha os nossos eventos então a gente que troca ideia com organização e muitas eu respondo bem na real a gente vem fechar evento com a gente e fala pô quanto custa a gente passa o valor e a galera fala não com esse valor eu fecho pessoas com muito mais inscritos do que vocês tá bom então fecha o cocielo por exemplo pro seu evento de anime não que ele seja ruim mas é que não é o público entender que tem um público certo é muito difícil colocar na cabeça das empresas que tipo tem o seu público sabe que tem um mercado eu acho que pra isso funcionar tem que ter uma conexão do financeiro com o pessoal com o artístico e com a questão social mesmo pra avaliar qual é esse mercado no Brasil como funciona no Brasil isso porque o que eu mais vejo é erro com relação a isso das pessoas usarem conceitos americanos achando que tá muito bonito usar termos em inglês mas que pra gente não funcionam Oi meu nome é Guilherme Olá Isso que vocês acabaram de falar não ia ser minha pergunta mas eu trabalho no departamento de marketing eu vivencio exatamente isso a desvalorização das coisas boas principalmente quando a gente vai fazer trabalho eu trabalho numa instituição de ensino superior às vezes a gente quer levar ex-alunos que hoje são influenciados dores só que aí ah vai envolver grana não sei o que blá 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 e aí já começa não vamos fazer com o fulaninho isso acontece muito o que vocês falaram eu vejo isso todos os dias no meu trabalho mas a minha pergunta é outra vocês falaram referente a pautas quentes pautas frias e eu peguei a palestra do meio pra frente então não sei se você já responder essa minha pergunta mas com relação às pautas frias no começo de vocês dentro do planejamento de vocês o que vocês preferiam colocar uma pauta quente porque é novidade porque a capacidade de trazer público é melhor ou uma pauta fria com um Q de vocês e esse Q o que é é você apresentar o conteúdo de uma forma diferente é você enfim entrar em outros detalhes da pauta que levam outros conteúdos enfim referente às pautas frias mesmo de início a gente tocou por fazer pautas frias porque o conteúdo ia ser para a televisão e a gente não sabia nem a ordem quando ia passar qual era a data de veiculação tinha muita reprise então a gente tinha que fazer um conteúdo que não fosse ficar velho para a televisão porque ia ficar passando lá por dois anos então a gente pensou bom que conteúdos de pauta fria a gente pode colocar na televisão que tem a ver com o que a gente quer falar que é interessante para um público de alguma forma para a galera que consome anime para a galera que não consome a gente até fazia um exemplo de alguns vídeos que você poderia assistir com a sua mãe que ela ia entender o que era sabe então a gente pensou mais nisso e atingir mais gente por mais tempo que a gente não sabia se o canal ia continuar se o negócio ia virar se iam ser só esses dois anos de produção na televisão e depois acabou então a gente optou por isso para que os vídeos durassem mais tempo e atingissem mais gente só que a gente sentiu a necessidade de fazer pautas mais quentes para tentar trazer mais empresas falar de lançamentos falar de novos produtos é isso mas no youtube mesmo é mais no youtube porque na tv a gente não tinha esse espaço a gente não tinha essa noção a gente aprendeu bastante nesse ano foi meio que tentar mostrar as coisas de maneira mais divertida mais fácil como você explicaria para sua mãe o que é o pokémon sabe como você explicaria para sua mãe o que é o digimon eu sinto confortavelmente na minha casa com a minha mãe por exemplo e ela entende o que a gente está falando a gente tentou simplificar a gente não está falando com termos como ela falou termos em inglês termos em japonês para uma galera que não vai entender tem que falar de um jeito muito mais didático então muita gente estranhou até no mundo vocês estão parecendo apresentadores da tv globinho falando os negócios de um jeito fala direito fala com os produtos japoneses a gente fala a gente quer atingir mais gente pessoas que não sabem falar japonês pessoas que não têm esse contato eu penso na galera por exemplo de Manaus eu dei o exemplo aqui já nessa palestra mas o pessoal que recebe mangás que a gente tem aqui semanalmente há três meses depois consome uma parada diferente da gente no mesmo país a gente já tem essa diferença muito grande a gente tentou pensar nessa galera deixar o conteúdo mais acessível sem perder informação sem perder a parte interessante da coisa integrar as faltas crentes é necessário porque hoje em dia não é tipo que nem quando eu comecei a assistir desenho que eu assistia no PHS todo mundo ficava copiando um do outro era o péssimo a gente ia no evento os eventos antigamente era uma sala com um videocassete com um episódio que saiu seis meses atrás no Japão aí um fã foi lá traduziu a parada fez uma legenda e todo mundo estava tudo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto